Opa, chegamos a segunda-feira, boa semana pra você, dia vinte e três de outubro de dois mil e vinte e três, no análise de notícias internacionais de hoje, vou te falar que o número de brasileiros detidos na fronteira dos Estados Unidos cresceu treze vírgula seis por cento em agosto. Vou te contar, o número de brasileiros que tentou entrar ilegalmente nos Estados Unidos foi treze vírgula seis por cento maior em agosto do que em julho deste ano, as autoridades alfandegárias flagraram três mil novecentas e oitenta e seis imigrantes brasileiros em situação irregular, eles foram expulsos ou apreendidos? No acumulado do ano, só pra você ter uma ideia, já são mais de vinte e cinco mil brasileiros expulsos após tentativa de entrada irregular nos Estados Unidos. O Brasil é a décima quinta nação com o maior número de apreensões ou expulsões em uma lista liderada pelo México, Venezuela e Honduras. Olha onde a gente tá, né? Os dados são de um levantamento realizado pelo escritório de advocacia AG Immigration, com base nos dados mais recentes do serviço de alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos. Com relação a esse aumento de travessias ilegais, o número crescente de passagens ilegais de fronteira tornou a questão vulnerável para o presidente Joe Biden. Mais de duzentas e quarenta e cinco mil travessias foram feitas este ano apenas na área do Vale do Rio Grande. Que mostram esses dados, quem mostra são os dados, são o governo norte-americano e espera-se que setembro seja ainda maior essa tentativa da travessia acontecer com o mês recorde. A patrulha da fronteira dos Estados Unidos deteve cento e oitenta e uma mil e cinquenta e nove pessoas ao longo da fronteira sul em agosto, em comparação com cento e trinta e duas mil pessoas em julho, segundo os dados mais recentes. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que dez mil pessoas chegaram à fronteira todos os dias só na semana passada. Como a maior parte dos imigrantes são levados da fronteira para a cidade e estados democratas, a crise está se estabelecendo também nelas. O prefeito de Nova York, o Eric Adams, previu que o custo de moradia dos mais de cem mil recém-chegados desde o ano passado vai aumentar para doze bilhões de dólares nos próximos três anos. Mais uma vez uma série de assuntos aqui para a gente discutir com relação a isso. Primeiro, uma pesquisa recente aqui no Brasil dizia que quarenta e um por cento da população entrevistada, se pudesse, deixaria o Brasil. Veja, eu estou dizendo que quase a metade da população, vendo tudo o que está acontecendo no Brasil agora, quarenta e um por cento, deixaria o Brasil. Diante do governo Lula, diante de um naufrágio da economia, a gente está vivendo igual Titanic, tá? Na verdade ainda tem a orquestra tocando os violinos, aparentemente o comandante está levando ali, mas está afundando. Economicamente nós estamos afundando. Dias atrás houve uma notícia, surgiu uma notícia do contingenciamento ou corte de cento e dezesseis milhões de reais destinados a pesquisas científicas do Brasil. Vai dizer para mim que não é porque o cobertor está curto? Temos problemas em várias áreas, prefeitos sofrendo e sofrendo muito com a falta de repasse economicamente. O violino, estão tocando o violino ainda, mas o navio está afundando. E nesse ponto, quarenta e um por cento da população brasileira se diz disposta a deixar o Brasil. Nesse ponto eu preciso fazer um parêntese, diante de uma entrevista que eu ouvi dias atrás, na Jovem Pan, onde um cidadão estava com a sua família em Los Angeles, pai, mãe e dois filhos. Os dois filhos menores, segundo esse entrevistado. Quando começou o conflito Hamas e Israel, ele estava em Los Angeles. Veja, protegido, longe dos problemas. Só que, imediatamente após o início dos ataques, aquele israelense quis voltar para o seu país de origem. E segundo ele, a passagem de volta era pela Lufthansa, que cancelou o voo, marcou para três dias depois. Três dias depois, a Lufthansa cancelou o voo novamente. O que esse cidadão israelense fez? Ele comprou outra passagem para ele, esposa e dois filhos, numa outra companhia aérea, que o levaria até Israel. Por que eu uso esse exemplo para comentar, fazer um comentário sobre essa notícia, de brasileiros que estão fugindo do Brasil agora? Cadê o patriotismo? Onde estão os patriotas? Aqueles que defendem o Brasil, que são tantos Brasil afora, que estão sofrendo. Sofreram o ano passado com relação ao resultado das eleições. Fizeram o que fizeram. E estão até hoje. Às vezes, de uma maneira mais silenciosa, é certo. Mas continuam lutando pelo Brasil. Continuam lutando pelo Brasil. Estes brasileiros, que continuam aqui a lutar, precisam de você. Que agora está disposto a dizer, não, agora está difícil, acho que eu vou fugir daqui. E infelizmente, muitos dos que estão fugindo agora, fizeram o L. Fizeram o furo no barco e agora querem fugir. Então, só um alerta, né? Enquanto o israelense vê a guerra no seu país e quer voltar para lutar, o brasileiro, muitos, 41%, dizem que querem, ó, abandonar o Brasil. Esse é o caminho? Eu entendo que não. Só juntos, juntos, pela mesma causa, nós poderemos prosperar, nós poderemos vencer. Esse é um ponto, é só um parêntese. Mas, voltando aos 13,6% a mais de brasileiros que tentaram fazer a travessia ilegal. Eu preciso lembrar de quantas mortes já aconteceram na fronteira México-Estados Unidos recentemente. Eu preciso te lembrar daquela mulher de Minas Gerais, acho que era Carangola a cidade dela, uma mulher de 36 anos. Ela não sabia que, para fazer a travessia ilegal, teria que caminhar tanto, tanto, sob um sol forte, condições adversas de clima, e faltou bombinha, ela morreu de asma. Ela teve um problema, um colapso respiratório, e morreu, e foi abandonada pelos coiotes. Esse é um exemplo de adulto. Deixa eu pegar um exemplo de criança para refrescar sua memória. Nós relatamos aqui, tempos atrás, uma criança de 4 anos, foi lançada por um muro de 9 metros, 9 metros. Esse muro de 9 metros, essa criança foi jogada ali, simplesmente para chamar a atenção das autoridades que foram atrás da criança, para que outros fugissem por outro lado do muro. É isso que você quer? Então, coloque nos seus planos, voo para os Estados Unidos, preciso de um visto legal. Entenda que precisa de dinheiro, tanto ou menos do que atravessar ilegalmente, mas mais do que isso, planejamento e tempo, e faça o correto, você não vai se arrepender. Bom, a dica de hoje do análise de notícias internacionais vem com resposta às participações daqueles que interagem com o Daniel Toledo em suas transmissões, em suas lives, em seus vídeos. É a dica de hoje para você. Quem sabe a sua dúvida não está aí no meio. Ah, é só clicar. Boa sorte, bom vídeo com o Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. O Análise volta amanhã. Até lá.